Já tá tipo 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 Do quadradinho nesse teu tarracho Não vamos parar Eu quero aprender esse teu compasso O balançar do teu corpo Me faz encher o copo Já me sinto no topo Agora vou dançar um pouco Passamos pra área VIP O teu tarracho tá bem chique Já estou maluco com esse beat Eu vou te fazer um convite Depois de sairmos da disco Eu vou te mostrar onde eu fico Dançar todos os dias contigo Eu quero ser o teu marido Você, você tá me cuia Você, você tá me cuia Vamos sair aqui de manhã E vamos casar amanhã Nesse teu fogo Tá me queimarei Você tá me queimando Nesse teu fogo Tá me queimando Você, você tá me cuia Você, você tá me cuia Você, você tá me cuia Já disse que tá me cuia Você, você 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 tá me cuia